Sempre é uma alegria a gente ter esse contato com a comunidade de Alto Garças, mas a comunidade onde a gente também, onde as irmãs residem, onde a gente realiza uma missão. A visita, praticamente, é uma visita canônica, a gente chama assim, né, uma visita canônica, porque a gente tem a comunidade inserida num local, num município, em uma paróquia, em uma diocese, mas a responsabilidade de acompanhar e de quem tem essa missão de coordenar um pouco a caminhada da congregação nos diferentes países. Vocês sabem que a configuração, ela é parte de uma madre geral e depois, em cada país, nós somos estruturadas, chamando assim de região. Na região do Brasil, eu tenho essa responsabilidade de acompanhar as irmãs e acompanhar um pouquinho o passo a passo da missão. Certo, as irmãs estão inseridas em uma paróquia e, nesse inserimento, elas assumem a missão da igreja local. Então, aqui em Alto Garças, a caminhada junto com a comunidade e a paróquia aqui, a paróquia São Sebastião. Aqui no município de Alto Garças, as irmãs também são responsáveis pela obra do Sejupa. Isso acontece em outras cidades também? Como que funciona, irmã? Sim, a gente tem, nós temos a organização religiosa, que é o Instituto Irmãs Ursulinas, Filhas de Maria Imaculada. E, pelo Instituto, a gente faz toda a obra do atendimento mais pastoral, acompanhamento pastoral, eclesial. Isso não está desvinculado com as obras de caridade, que a Igreja sempre nos recomenda. E, nas outras comunidades, nós temos uma associação, que se chama Associação Educativa Agostini. E, por meio da Associação Educativa Agostini, então, a gente realiza o trabalho da assistência social. E a gente faz esse atendimento através dos projetos sociais. Aqui a gente tem o Sejupa, mas não é das irmãs Ursulinas, é uma entidade própria. Nasceu com a presença das irmãs Ursulinas no Sejupa, inclusive leva o nome Centro Juvenil Padre Zeferino Agostini, que é o nosso fundador. Mas, aí, as irmãs exercem uma missão de presença, de trabalho junto no projeto. Já nas outras comunidades, onde a gente tem a presença dos projetos sociais, esses, então, são nossos, no sentido que são vinculados à nossa associação. A mantença é, através do Instituto Ursulinas, buscamos recursos através dos projetos editais, com parcerias, com os entes públicos, enfim. E a missão que a gente realiza de atendimento aos mais pobres, sobretudo os mais pobres, os mais fragilizados, vulneráveis à sociedade. Onde é possível, a gente tem não só adolescentes, crianças, jovens, mas a gente tem grupos significativos também de mulheres, né? Porque faz parte do nosso carisma, né? A missão com a juventude, com a criança, o adolescente, mas um atendimento também às mulheres, né? O nosso fundador fala assim, a mulher do nosso tempo. E hoje a gente sente que é um campo de missão muito grande, né? Muito grande também dar essa possibilidade das mulheres interagirem, sobretudo, na realização de oficinas, mas no fortalecimento de vínculos e relações entre elas, né? É importante a gente destacar também, né? Como que estão as irmãs Ursulinas aqui no país, assim, quantos números, a gente dizer, né? Quantas irmãs estão hoje aqui no nosso país? A missão é grande, né? Mas, assim, o número é muito pequeno. Nós somos em 25 irmãs, nós temos seis comunidades, duas no Rio Grande do Sul, na Diocese e Arquidiocese de Passo Fundo. Temos duas comunidades na Diocese de Baradogarsas, uma em Baradogarsas, outra no Pontal da Araguaia. E uma comunidade na Diocese, Arquidiocese de Porto Velho, na área missionária Nova Mutum Paraná. O desafio, o que eu posso dizer para vocês, que é aquele de toda a igreja hoje, né? De todo o seminário, de toda a congregação religiosa. O desafio é vocacional. A gente, assim como, inclusive a igreja no Brasil, ela propôs esse ano de 2023 sendo o ano vocacional. Então, a gente tem trabalhado muito para tentar despertar novas vocações. É preocupante, porque todo mundo quer as irmãs, todo mundo quer padre, né? Mas os padres e as irmãs também acabam, se não tem esse fator da motivação e de a gente suscitar novas vocações para a igreja, para os ministérios, enfim, para as diferentes vocações. No caso, nossas irmãs Ursulinas, né? A gente é um grupinho pequeno, com uma missão muito grande. E fica, então, até o apelo, assim, à juventude, né? Por que não ouvir a voz do Senhor que chama? Deus continua chamando. Precisamos um ouvido atento que escuta e a disponibilidade de responder o nosso sim, né? Na missão específica que Deus também chama cada um de nós.